É, é, é que ela tá de metido! Não tá lá fazendo muito! Eu achei que tá super... É super difícil! É que ali tu tão vindo, é? Cora, tá aí a Luxus Limista! Vem aqui! Vem aqui, é que a Luxus Limista! Boa hora da hora! Tive, isso é uma pista como algo em Alpão! Isso é uma merda! F*** dobrý. Neuvêřitelný. 20 quilómetros do Praho. É um terreno. É um terreno. É um terreno. É um terreno. Não, não é um terreno. Mas é um terreno muito bom. É um terreno muito bom. Jirka brázdí. É aqui um pouco mais de vento, mas é super luxo. É muito bom. É uma boa fantasia. A como você está se me apaixonado, é o que é a konec.